Isso, foi do bairro Campeão, do bairro Jaco São Lago e também do bairro Paranoá. Tendo em vista o estado que se encontra as ruas desses bairros, praticamente intrafegável, e assim eu pedi ao Salonismo Prefeito que se sensibilize com o povo da comunidade lá do bairro e que coloque o asfalto para melhorar os dias da população. A situação está ruim lá, velho? Muito ruim, quase intrafegável, as ruas buracadas. O carro, muito difícil do carro transitar por ali.